Olha só, agora com o Paulo, a gente traz notícias de Brasília. De repente, quatro ministros do Supremo decidiram não sair em férias nesse final de ano. Num primeiro momento, a gente pode considerar essa atitude elogiável, Paulo? Eu acho que não, eu acho que não. Não saíram de férias por outros interesses. Não se trata de dedicação ao país, não se trata de preocupação com os rumos da pandemia, não se trata de guarnecer a Constituição, mas esvaziar os poderes do presidente da Corte, Luiz Fux, que seria absoluto durante o recesso. Interesses falaram muito mais alto. Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo se manterão em atividade. Ótimo, se isso fosse comum, né? Há casos urgentes que ficariam sob a responsabilidade direta do ministro Fux. Nos últimos 20 anos, nunca aconteceu tantos ministros atuando no recesso. Dá, inclusive, para desconfiar, né? Em pauta, o juiz de garantias, que foi suspenso por tempo indeterminado pelo ministro Fux, isso vai contra os interesses dos quatro ministros. E a preocupação está no destino do habeas corpus de um grupo renomado, um grupo renomado de criminalistas, que quer suspender essa decisão de Fux sobre juiz de garantias, em paralelo, o habeas corpus para a soltura de criminosos condenados e presos no nosso querido Brasil. Os quatro ministros atuando no recesso, um deles poderá ser o relator do tema. Os ministros deixam claro que não se trata de retaliação a Fux, tanto que o ministro Marco Aurélio chegou a dizer que não é burocrata e que trabalho não é um fardo pesado, mas já teve dois atritos, né, lascados contra o presidente da corte por conta exatamente de habeas corpus de discórdia. E os outros três também revelaram desconforto e até irritação, porque Fux não votou favorável à reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre no Congresso. Ou seja, porque Fux respeitou a Constituição e assim a vida segue.